Vamos, galerinha! Mais uma questão do ETA Matemática 2018, já estamos na questão 12. Acabei de chegar em Erechim aqui, já arrumei o nosso super estúdio, que na verdade é o quarto onde eu durmo, pra poder corrigir pra vocês mais uma. Com relação à equação, Jezebel, tangente elevado ao cubo de x menos 3 vezes a tangente de x dividido por 1 menos 3 tangente ao quadrado de x mais 1 igual a 0. Podemos afirmar que no intervalo de menos π até π a soma da solução é igual a 0. No intervalo a soma das soluções é maior que 0. A equação admite apenas uma solução real. Então temos que resolver essa encrenca. Resolver essa encrenca a gente já analisa nas nossas opções de ABCD qual que nos satisfaz. A primeira coisa que dá vontade de fazer é substituir essa tangente de x por uma letrinha mais convidativa. Fazer uma troca de variável. Eu vou chamar a tangente de x de y, por exemplo. E ao fazer a substituição, y ao cubo menos 3y sobre 1 menos 3y ao quadrado mais 1 igual a 0. Já fica um pouco mais amistoso. Posso tirar o mínimo, né? Se eu desejar ou subtraio 1 em ambos os lados, multiplico ambos os lados por 1 menos 3y ao quadrado. É outra opção, certo? Ficaremos com y ao cubo menos 3y, que divide 1 menos 3y ao quadrado igual a menos 1. Subtraí menos 1 em ambos os lados. Vou multiplicar ambos os lados por 1 menos 3y ao quadrado. Popularmente conhecido como está dividindo. Passa multiplicando y ao cubo menos 3y é igual a 3y ao quadrado menos 1. Multipliquei aqui, fiz a distributiva. Vou jogar todo mundo para o mesmo lado. y ao cubo menos 3y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. Se a gente resolver essa equação de terceiro grau, a gente depois volta lá na mudança de variável e detona. Estou esperançoso. A soma dos coeficientes não dá 0, portanto 1 não é raiz. Mas menos 1 é, observem. Menos 1 ao cubo dá menos 1, com mais 1, 0. Menos 1 vezes menos 3 dá 3, positivo. Menos 1 ao quadrado é 1, multiplicado por menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Oba! Se y igual a menos 1 é uma das raízes, eu consigo reduzir o grau deste polinômio, dividindo este polinômio pelo polinômio cuja raiz é menos 1, né? y menos 1. y mais 1, né? Esse carinha aqui, y mais 1, tem raiz menos 1. Então eu vou pegar o polinômio y ao cubo, menos 3y ao quadrado, menos 3y mais 1. Vou dividir por y mais 1, eu tenho certeza que é divisível, né? Já que o menos 1 é raiz de ambos os polinômios. Faz a divisãozinha. Poderia usar o dispositivo prático de Brio Ruffini, né? Mas eu gosto muito mais da chave. Então, y ao quadrado multiplica, vem pra cá, menos y ao cubo. Multiplica, y ao quadrado, vem pra cá, menos y ao quadrado, zerou. Menos 4y ao quadrado, menos 3y mais 1. Menos 4y ao quadrado dividido por y, dá menos 4y. Multiplica, menos 4y ao quadrado, vem pra cá, mais 4y ao quadrado. Multiplica, menos 4y, vem pra cá, mais 4y. zerou, y mais 1, dividido por y mais 1, dá 1. Multiplica, troca o sinal, multiplica, vem pra cá, trocando o sinal. Como era esperado, o resto é 0. E aí só sobrou, então, igualar isso aqui a 0 e resolver mais S. Poderíamos obter, por básica, era bem rápido, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Menos menos 4, dá 4. Mais ou menos, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, 4 mais ou menos a raiz de 16 menos 4, que é 12, sobre 2. 12 é 4 vezes 3, raiz de 4 é 2. 4 mais ou menos 2 raiz de 3, sobre 2. Achei as outras duas raízes. Y duas linhas, deu 2 menos raiz de 3. E Y três linhas, deu 2 mais raiz de 3. Achamos as três raízes dessa equação. Agora, pra continuar a investigação da solução, deixa eu liberar aqui espaço no nosso superquadro. Mas é grande esse quadro, chega a me perder, meu querido. Voltando, então, já que o nosso Y é a tangente de X, eu vou ter que resolver tangente de X igual a menos 1. Eu vou ter que resolver tangente de X igual a 2 menos raiz de 3. E tangente de X igual a 2 mais raiz de 3. Pra gente investigar as soluções dessas três equações, agora que nós temos pra resolver, equações trigonométricas, vamos esboçar o nosso círculo trigonométrico. Esboça o círculo trigonométrico, eixo de quem tá com sono, deita, quem tá sem sono, fica em pé, aquelas piadas que a gente usa. O eixo da tangente é paralelo ao eixo do seno, né? Tangente de X, passando pelo ponto 1, 0 ali. Bom, tangente de X igual a menos 1. Aqui em cima, né? É 1, aqui embaixo é menos 1. Nós sabemos que pra tangente dá menos 1, o nosso ângulo do círculo trigonométrico, né? Teria que ser esse famoso ângulo de... Deixa eu ver. Esses dois ângulos aqui nos servem, né? Na primeira volta. 180 menos 45, 135 graus. É uma das soluções aqui. 360 menos 45, 315 graus. E todos os ângulos, os arcos côngros, né? Então as infinitas soluções pra essa primeira equação trigonométrica são X igual a 135 mais 180 vezes K, onde K pertence aos inteiros. Ou pra quem gosta de trabalhar com radiano, né? Aqui é Pi menos Pi sobre 4, né? Que é 45 graus. 4Pi sobre 4 menos Pi sobre 4 seria 3Pi sobre 4 mais K vezes Pi, onde K pertence aos inteiros. Aí eu escrevo o 3Pi sobre 4, aquele cara ali, né? Que é 8Pi sobre 4 menos Pi sobre 4. É o famoso 7Pi sobre 4. E todos os outros arcos que param nesses caras. Tu vê, esse X é um ângulo famoso, né? É um ângulo famoso. Agora, a sensação que eu tenho é que esse X aqui e esse outro X não são ângulos famosos. Por exemplo, onde é que está o 2 menos raiz de 3? Se isso aqui é 1, o 2 estaria aqui em cima do quadro, ó. Menos raiz de 3, né? Que é 1.73. Ah, então tu vê, ó. 1.73 mais ou menos 2 menos 1.73 dá 0,1 menos... 2 menos 1.73 dá 0,27 aproximadamente. Então 0,5 é aqui, né? 0,25 é aqui. É um pouquinho mais pra baixo, talvez, do que aquele ponto. Então nós poderíamos encontrar qual é o valor de X que gera essa tangente, né? 2 menos raiz de 3. Seria aquele ângulo X e esse outro ângulo aqui também, né? E todos os infinitos arcos que param nessa posição. E 2 mais raiz de 3, 2 mais 1.7, aí seria uma tangente já um pouco mais em cima. Então teria um outro ângulo X aqui que daria o mesmo resultado. E aquela outra solução ali também seria uma possibilidade. Então eu sei que são infinitas as soluções. Agora a gente pode analisar o ABCDE pra escolher qual é a resposta correta. No intervalo de menos pi sobre 2, a pi sobre 2, pra lá são os ângulos positivos, né? Então pra cá são os ângulos negativos. Então esse ângulo aqui é que é o menos pi sobre 2. E aquele lá é o famoso 90 graus ou pi sobre 2. No intervalo que vai de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 sem incluir esses extremos, a soma das soluções é igual a zero. Não. Não porque eu teria esse ângulo X que gera esse resultado, mais esse outro ângulo X que gera aquele resultado mais acima, 2 mais raiz de 3, e teria esse ângulo aqui de 7pi sobre 4, né? Ou melhor, né? De menos pi sobre 4. Se eu somar aqueles dois ângulos de cima, mais esse ângulo de baixo que é negativo, vai dar um resultado positivo. Então não pode dar zero. Então a letra A eu já percebo que é falso. Letra B. Nesse mesmo intervalo de menos pi sobre 2 até pi sobre 2, a soma das soluções é maior que zero. Sem dúvida. Foi o que a gente acabou de concluir. Somar aquele ângulo X que é maior que pi sobre 4 com esse ângulo X, que é um pouco menor que pi sobre 4, com menos pi sobre 4, vai dar um número maior que zero. Já tenho certeza que é a letra B. Na humildade, vamos analisar a letra C, D e E. A equação admite apenas uma solução real, não infinitas. Existe uma única solução no intervalo de zero a pi sobre 2, não. Tem dois ângulos X que satisfazem de zero até pi sobre 2. Falso, falso. Existem duas soluções no intervalo de zero a menos pi sobre 2, não. Tem só o ângulo de menos pi sobre 4. Falso. Confirmamos que é a letra B. Vamos conferir o gabaritinho. Está aqui o gabaritinho. Vamos lá. Questão 12. Letra B. Sim, mais uma A. Isso aí, meus queridos. Beijo. Até a próxima.